Pois bem, senhores, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho a respeito do Fender Twin Reverb, um amplificador clássico, um dos ícones da história do rock e do blues, um amplificador que influenciou a construção de outros amplificadores britânicos também, assim como o Bassman. É um amplificador que, infelizmente, está se tornando não o próprio amplificador, porque isso é eterno, né, o tipo de timbre que ele tem, o uso que a gente vai ter disso em estúdio é eterno, mas o uso do Fender Twin Reverb prático está se tornando obsoleto, e não é difícil entender por que isso. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse assunto aqui durante o vídeo, tá? Então fica por aí. Para você que chegou de fora, cara, que não conhece o canal, deixa eu te explicar para você saber se quer ficar, né? Aqui eu não vou mostrar o amplificador, isso aqui é um canal de discussão, um canal de conversa. Então a ideia aqui é, eu vou contar alguma historinha do que eu passei já com esse amplificador, o que é que eu acho dele, qual a historinha dele, qual o uso do amplificador, e a gente vai discutir sobre isso nos comentários, tá bom? Se te interessar, fica por aí que vai ser bem legal. Isso aqui é o canal Guitarra com Cerveja, por aqui a gente fala a respeito de guitarra, especialmente pelo ponto de vista de quem toca blues. Mas claro que todo mundo é muito bem-vindo para ficar por aqui também, se você tem interesse em blues, né? Bom, o importante é que se você realmente curte blues, toca blues, está aprendendo blues, você se inscreva agora aqui no canal. Está assistindo o vídeo e não se inscreveu aqui ainda? Se inscreve. É muito importante para mim ter gente como você aqui, seguindo o Guitarra com Cerveja, para a gente cada vez mais ter um papo aqui sincronizado. Perfeito? Esse canal aqui é financiado por e-books, e-books de curadoria de repertório, que são muito bons para você que quer estudar blues, que quer entender mais de blues, e é facinho, facinho. Você segue para a lojinha do Guitarra com Cerveja, e vai estar o link aqui na descrição ou aqui em cima. Você vai encontrar os e-books que são quatro e-books ao todo, divididos em Classic Blues, British Blues, Texas Blues e Modern Blues. Cada e-book desses traz 70 músicas que eu selecionei, fiz a curadoria dessas músicas para você, e pesquisei links para você aprender essa música, ou seja, eu já encontrei um tutorial legal pelo YouTube que te ensina a tocar essa música, eu pesquisei a própria música pelo YouTube para você também encontrar ela, ouvir facinho a música, pesquisei a letra da música para você, coloco um link também para você lá, conto a historinha toda de porquê que essa música está nesse repertório, e te explico mais ou menos como eu tocaria, eu dou uma dica de que equipamento mais ou menos, que linha de equipamento que eu seguiria para tocar essa música. É basicamente isso, são e-books que não contém nem arquivos MP3 nem MP4, nem contém também partitura, nem tablatura, tá certo? É um material para você acessar links, são e-books, formato PDF. Corre lá, você consegue comprar por 14 e 70 cada um, 16 e 70 se for o Modern Boost, que é o mais novo, e também você consegue ainda hoje para a lojinha comprar preço limitado por 46 e 70, esse valor vai acabar. Então, se você tem interesse no pacote, corre lá, você pode pagar via Pix, pode pagar via cartão de crédito ou débito através do PayPal, não tem que ter conta do PayPal, tá bom? Se ele pedir, você diz que vai abrir uma conta nova, que você vai ser direcionado a pagar por cartão de crédito normal, tá? É um material muito bacana, assim, se você não tem nem Pix nem cartão, você pode pagar por depósito bancário em qualquer lotérica. Manda para mim o comprovante, rapidinho, eu te envio os e-books também, é mais rápido do que você imprimir um boleto, não é isso? É mais, mais, é melhor, né? Do que você imprimir boleto, do que você esperar dois dias para compensar o boleto. Então, fez o depósito, tem dinheiro, enviou para mim o comprovante, é rapidinho, menos de uma hora, geralmente, se for em horário viável, né? Você vai receber esse material também pelo seu e-mail. Perfeito? Cada vez que você adquire um e-book desses, cara, você está ajudando a manter o Guitarra com Cerveja. Então, se você curte o canal, você acha que o canal deveria continuar, você acha que isso aqui é bacana, participa, porque você está não só apoiando o canal, e não é como você participar de um clube de canais, ou você participar de um apoia-se, né? Que você recebe basicamente nada em troca. Aqui, no caso, você está comprando o material que você vai usar. Então, é uma troca muito boa para mim e para você. Você ajuda a manter o canal e também está adquirindo o material a um preço muito mais baixo do que você vai encontrar qualquer coisa semelhante por aí. Simbora, então? Outro aviso. Gosta de ouvir Guitarra com Cerveja como áudio? Segue lá para a Anchor, que por lá, que a gente posta como áudio. Quanto mais gente chegar por lá, mais eu vou postando novos episódios. Por enquanto, está paradinho, mas chega lá. Favorita para eu saber que você quer ouvir. E eu vou postando futuramente mais episódios. Estamos todos os dias aqui às oito da noite como estreia. Bate-papo ao vivo. Esteja aqui amanhã também. E agora, sempre a gente espera aí sete minutinhos até chegar mais gente aqui para a gente continuar a conversa. Vamos embora, então. Fender, Twin Reverb. O que é que eu acho? Certo? Vou te contar uma historinha desse amplificador. Como que eu conheci esse amplificador. Uma vez eu fui tocar com a minha banda Motor Ciclano num Réveillon. Era o Réveillon desses hotéis bem caros. Como é que era o nome? Era o Sheraton. O Sheraton da Reserva do Paiva. Foi a inauguração do hotel, aquela coisa toda. E aí fomos fazer lá uma... Fomos tocar blues naquela festa de final de ano maravilhosa. Foi incrível. Uma experiência incrível. Eu levei meus amplificadores. Na época eu levei esse... Na verdade eu levei esse que está aqui atrás. Tá? Foi o Fender... Foi o Pivey Delta Blues. Com essa caixinha extra ligada nele. Me dá um som muito bacana. Já me dá a distorção que eu usava na época. Na época eu usava um som bem mais limpo. Até pelo tipo de evento, né? Mas ele me dava uma distorção gostosa. Eu não usava pedais. Usava som afinador. E todo o resto está no meu amplificador. Especialmente ali eu tenho um bom reverb. Tenho um bom trêmulo. E a distorção dele é show de bola. Segunda música do meu show. Imagina aquela sala... Jogador de futebol famoso na plateia. Aquele pessoal vestido de branco. Todo mundo chique. A gente também vestido lá de terninho no palco. Segunda música, o amplificador para. O meu amplificador parou. O que fazer? Como proceder? Felizmente, o pessoal do som tinha um ampli reserva lá pra mim. Que era um Fender Twin Reverb. Tava bom o negócio, né? Então jogamos no palco. Falei, maravilha, tá excelente. Pluguei. Vamos tocar. Cadê timbre? Cadê distorção? Aumenta? Não dá pra aumentar. O volume do show naquele momento não era um volume alto. Eu não podia exagerar no volume. Mesmo assim, ainda fui puxando um pouquinho. Não vinha distorção. Som lindo, limpo. Lindo reverb. Mas não vinha nada. Era a guitarra limpa, limpa, limpa. Limpa pra você tocar meio que um violão mesmo. Não tinha o que fazer naquele momento. E foi o show inteiro assim. Eu sempre gostei da guitarra mais limpa. Mas não aquele limpo. Não aquele limpo tão limpo. Esse foi o meu primeiro impacto ao tocar com o Fender Twin Reverb. É um amplificador que justamente o melhor uso dele é esse. Ele foi feito pra ser usado como um amplificador limpo. Se eu soubesse que iria usar um Fender Twin Reverb, eu teria levado os meus pedais. É um amplificador fantástico. Até se você quer usar um amplificador como distorção, ele funciona assim. Muita gente diz que não, mas ele funciona. Você consegue distorcer um pouquinho ele, especialmente no canal vibrato. Eu já vou explicar isso pra você também. Dá pra tirar um excelente som desse amplificador. Mas não nessa condição. Não mantendo ele baixinho. Não eu sendo pego de surpresa. E não sem ter alguns recursos ali de pedais. Especialmente pra gente tirar um som um pouco mais moderno, né? Porque basicamente o uso desse amplificador se tornou um padrão. Exatamente nesse ambiente. Nesse ambiente de palco, no qual você vai ter vários artistas que vão chegar lá e tirar um som. Cada artista com seu timbre. Cada um com sua pedaleira. Isso se tornou um padrão você ter amplificadores na linha do Fender Twin Reverb. Ou qualquer coisa muito parecida com ele. Mas eu acho que o padrão, padrão mesmo. Se você não tivesse alguma coisa sua, específica, que você fosse pedir. Você iria encontrar numa boa equipe de som. Fender Twin Reverb. Justamente por causa dessa característica. Esse amplo é muito limpo. E ele é muito limpo. E é um amplo que, pra você atingir alguma distorção dele, você tem que aumentar, como qualquer amplificador valvulado, quase no talo. E nesse caso, como é um amplificador de 85 watts valvulado, você imagina que esse talo fica um pouco longe. É muito volume até você atingir alguma distorção. De maneira que, beleza, se você estiver num show, entre aspas, de arena, num ambiente que você pode tocar bem alto. As pessoas estão dançando. Você está ali com 300, 400 pessoas. Pode ser que você use até dois dele. Joga no talo e você vai até conseguir um timbre muito interessante trabalhando, buscando essa distorção dele. Mas não é exatamente o amplificador que eu usaria pra isso. Ele serve muito mais como aquela máquina clean mesmo. Aí deixa eu contar um pouquinho da história desse amplificador. Eu fiz algumas anotações pra eu não falar muita bobagem aqui hoje. Não é um amplificador que eu tenha, assim, tanta intimidade com ele. Mas sim, eu conheço bem. É um amplificador que, como eu disse, eu já tive chance de usar não só essa vez, como outras vezes também. E é um grande amplificador. É um amplificador histórico, realmente, que vale a pena. Quem tiver uns 20 mil sobrando em casa, compra aí, pelo menos, essa reedição. Que é basicamente o que eu estou sugerindo aqui. É o que eu estou dizendo. É o amplificador de base que eu vou usar pra algumas coisas que eu vou dizer aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem várias versões de Twin Reverb. Primeiro, a gente não pode confundir simplesmente com o Fender Twin. O Fender Twin, ele surgiu em 1952. Era um amplificador de 25 watts. Duas válvulas 6L6. Era aquele formato bem parecido com esse meu amplificador aqui. Aquele bem quadradão com o formato TV, que o pessoal chama, sendo que com dois falantes de 12 polegadas da Jensen. Esse amplificador é a base pra o que seria depois do Twin Reverb. Que iria, na verdade, ser chamado, chegar nesse formato que a gente conhece, em torno de 1965. Essa data não é uma data assim tão precisa. Porque existiram alguns protótipos anteriores. 1965 foi a data que a CBS assumiu a Fender. Então, tem muita coisa que as datas podem não bater numa história que você ouvir, em outra história que você ouvir. Mas, por regra, como uma base da nossa informação, é 65. Tanto que, o Reissue, que foi lançado em 1992, que é o amplificador que a gente vai encontrar até hoje no mercado, ele é chamado de Fender Reverb Reissue, 1900 e... Não. Fender Twin Reverb Reissue, 65. Certo? Ou seja, baseado nessa data. Então, algumas coisas interessantes aqui, né? O Twin Surgeon 52 foi... Ó, 52, pra você ter ideia do quanto isso é anterior a muita coisa que a gente conhece, né? Foi um pouquinho antes da Telecast, da Stratocaster ser criada. Ser lançada, pelo menos, né? Acho que ela já tava ali sendo criada, mas... Um pouquinho antes da Stratocaster ser lançada no mercado. Daí você imagina o quanto isso é anterior, tá? Os dois falantes, em torno de 65, certo? Né? Aqui, ok. Bom, o que é que vai acontecer quando a gente chega ali? Esse formato de um amplificador maior, mais forte, mais robusto, ali em torno de 100 watts, né? 85 watts, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. 65 watts, 85, 100. Existem várias versões, como eu falei. Tanto existem versões anteriores a essa que se tornou padrão, quanto existem versões posteriores também, como o próprio Twin Reverber 2, que é um amplificador bastante diferente desse aqui, apesar de seguir o mesmo conceito, né? Existia uma versão do Twin Reverber, inclusive, tendo um pré-digital, mais ou menos digital, não como a gente entende hoje em dia, né? Era o chamado Cyber, né? Então, você vai ter basicamente um power valvulado ali com a simulação acontecendo ao invés das válvulas. O que é bem interessante, na verdade, hoje em dia, com o que a gente tem aí de recurso, né? Já se torna uma coisa bastante interessante. Eu nem sei como é que tá esse modelo aí, se ainda tá ativo, se não tá. Bom, o fato é que, em 1965, surge o que a gente vai conhecer como Fender Twin Reverber, esse que se tornou o padrão. O que vai acontecer é que já existia o Fender Twin sem o Reverber, certo? Basicamente, ele já tava ali com essa potência, 85 watts, e aí surge, então, a versão com dois canais, sendo que um dos canais vai ser o canal vibrato, e não confunda que esse vibrato aí, na verdade, quer dizer trêmulo. Na época, a gente não tinha isso tão bem definido. Na visão do Leo Fender, né? Isso aí era... nem sei se era o Leo Fender nesse momento, ou se era a própria CBS que já tava definindo isso aí. O fato é que vibrato não tem nada a ver com o que realmente tem ali. Ele tem um trêmulo, é efeito trêmulo, e é o canal que vai ter o trêmulo e o canal que vai ter o vibrato. A grande modificação que vai definir o Fender Twin Reverber é essa. Quer dizer, o Fender Twin não vai ter esse canal, vai ser um canal só, enquanto que o Fender Twin Reverber vai ter esse segundo canal. O primeiro é o canal normal, com todos... Toda a equalização normal, grave, médio, agudo, vai ter a chavinha de Bright, e você vai ter o segundo canal, que é o canal de vibrato, que vai ter o trêmulo e o reverb, também com toda a equalização pra ele diferenciada, e também com a chavezinha de Bright. Então, duas dicas interessantes, né? A primeira é que se um dia você for usar um amplificador desse, e você precisar passar por um perrengue desse, como eu passei na historinha que eu te contei, uma grande dica é você usar o canal de vibrato, porque ele precisa de um pouquinho mais de ganho nas válvulas do pré, pra conseguir gerar o reverber de mola dele. Então, isso pode ser usado quando você socala bem mais alto, isso pode ser usado, sim, pra conseguir um pouco mais de distorção do ampli. Enquanto que você vai penar um pouco mais pra conseguir isso do canal normal. Uma outra dica interessante, que eu também não sabia naquele momento, poderia ter me ajudado bastante, se você tá num volume abaixo de 6 ou 7, tá? Se você tá da metadinha pra baixo, basicamente, a grosso modo, seria isso, da metadinha pra baixo, tem que ligar a chavinha Bright. Pouca gente entende o conceito da chavinha Bright. Eu acho que eu já repeti isso algumas vezes aqui no canal, porque ela tá presente em vários amplificadores, né? E ela foi um pouco que desvirtuada, porque muitos amplificadores, como esse mini cabeçote que eu uso da Moura ali em cima, ele tem a chavinha Bright e a chavinha Warm, né? Qual o uso disso? Sempre que você tiver justamente abaixo aí da metadinha do volume, que seu amplificador não está dando timbre ainda, você usa essa chavinha pra te dar mais timbre, você usa essa chavinha que vai mais ou menos simular aquele gritadão do amplificador mais alto. Resolve? Não, não resolve. Resolver mesmo é você ter um pedalzinho, como a gente sempre conversou aqui, você ter um simuladorzinho de amplificador na frente dele ali, pra dar o som de amplo mais alto. Mas quando tem a chavinha, ajuda sim, ajuda um bocado, né? A chavinha, então, Bright, ela é bastante útil nessa situação. Eu não vou dizer pra você que ela vai ajudar muito quando você tiver, assim, volume baixinho. Não é o caso, né? Agora, se você tiver no volume 4, 5, precisar usar um amplo desse aí, é o que você tem. A chavinha do Bright vai te salvar dessa situação. Só que é bom lembrar que isso tá tudo sendo pensado como você plugando uma guitarra da Fender, né? Que já tem bastante brilho. Então, acontece que a gente acaba usando também esse tipo de recurso, acaba usando a chavinha pra salvar também quando você vai plugar ali, por exemplo, uma Les Paul, que tem menos agudo. Então, pode ser uma chavinha que mesmo o amplificador no volume bacana, ela vai te salvar aí de uma... Enfim, vai te dar um som um pouco mais brilhante pra isso. Mesmo que você possa usar o próprio equalizador do amplificador pra isso, a chavinha ajuda, porque ela segue por outros processos, né? Acaba dando um brilhinho a mais também na sua Les Paul. Mas o processo de criação desse tipo de chave é esse. Quando você precisar usar o amplificador um pouco mais baixo, você usa a chavinha de Bright. Se tiver muito alto, geralmente não compensa você ligar essa chavinha. Fica realmente muito brilhante, né? Então você tira a chavinha e tá tudo certo. No caso desse amplificador específico, como eu sempre digo, deixar um Fender Tuneiro VV muito alto é um grande problema, na maioria dos casos, né? Outra coisa importante, o reissue dele, que é de 1992, ele já passa a vir com uma chavinha de atenuação de potência. Então ele vai pular de 100 watts pra 25 watts, o que já é bastante útil. Já dá pra você, teoricamente, usar como um amplificador pra você levar pra shows menores, pra pequenos shows, né? Não fosse o pequeno detalhe de que ele é um amplificador de 25... 25 não, 30 quilos. 30 quilinhos pra você levar pra cima e pra baixo. Não é exatamente um amplificador de você sair levando, né? Ele na mão, a guitarra na outra, não é isso? É um amplificador realmente pra você deixar... Ou você tá trabalhando com uma boa equipe de som, que chega com seu casezinho lá, desmonta, liga pra você. Por isso que eu disse que ele passou a se tornar uma espécie de padrão, né? Ou você realmente, pra você usar um amplificador desse como seu amplificador pessoal, é um trabalho um pouco pesado. Então, por isso que eu vejo que ele tá um pouquinho se tornando obsoleto nesse aspecto. Por quê? O que que vem tomando o lugar de amplificadores como o Fender to New Reverb? Basicamente, esses sistemas estilo Camper. Por quê? O grande lance de você usar um amplificador como esse, que seria aquela Clean Machine, né? É aquela máquina pra você ligar o seu timbre pronto nela. É um amplificador que vai traduzir muito bem em volume um timbre que você já tem na sua pedaleira, nos seus pedais. Isso a gente fala com a visão moderna, né? Naturalmente, quando ele foi criado, nessa historinha que eu te contei aí, ele não foi criado com essa visão. Porque na época você não tinha essas pedaleiras modernas. Só que hoje em dia, e a partir de 92, ele passa a se tornar um amplificador muito usado nesse tipo de contexto, justamente por isso. Por te entregar esse paredão de som limpo, no qual você pode ligar o seu som. Você vai ver que ali, 90 e pouco, já é quando começam a surgir as primeiras boas pedaleiras mais digitais, né? Que já tem um som um pouco mais pronto. Quem tinha uma grana a mais já tinha recursos ali que já serviam bem. Ainda que não fosse como você ter um camper, como você ter alguma coisa assim. Mas já tinha um bom timbre. Mas não era hábito você plugar isso em linha. E sim você ia ligar isso nesse tipo de amplificador. Então, veja que esse uso, né? E juntando isso ao fato de que provavelmente a maioria dos bares hoje em dia onde você vai tocar, em qualquer lugar do mundo, ou a maioria dos ambientes onde você vai tocar, você abrir um amplificador de 85 watts, não vai acontecer, não vai rolar. E ele não vai soar bem em volumes de volume 1, volume 2, seria como você mais ou menos poderia trabalhar com ele. Então, isso vai levando esse tipo de amplificador, pelo menos nesse uso mais popular dele, né? A ser realmente um amplificador não mais tão popular, o uso dele vai se perdendo. Porque o cara que tem, que vai trabalhar com amplificador de palco, porque ele tem um timbre de amplificador que ele quer usar, geralmente ele vai partir para amplificadores que timbram, né? E aí você vai, quando eu falo amplificador que timbre, é um amplificador que já tem uma distorção muito característica dele, que você já facilmente chega numa distorção. Não é o caso do Twin Reverb. O Twin Reverb, ele basicamente é um excelente reprodutor do seu próprio som. Se você estivesse, ali nos anos 50, tocando uma surf music, você quisesse um amplificador super, super, super limpo, né? E você iria usar um trêmulo bacana, puxa, é um amplificador excelente, cara. Você põe uma guitarra que já tem muito timbre, né? Quando eu falo guitarra que já tem muito timbre. Basicamente, guitarra Fender mesmo. Que quando a gente vai falar para a guitarra Les Paul, quando a gente fala, não é a guitarra em si, né? Quando a gente fala da captação rambuca, é uma captação que não tem timbre. É uma captação que tem que ser trabalhada num bom amplificador, que tem que ser trabalhada com bons pedais, né? Ela tem outro uso. E quando você pega, por exemplo, uma Jazzmaster, quando você pega um Stratocaster, quando você pega uma Telecaster, e você liga num amplificador como esse aqui, ela vai soar linda, né? Mas vai soar bem limpinha. Então veja como o uso desse amplificador acabou mudando, né? Só para... Eu acho que isso já ficou claro, mas só para a gente deixar um vídeo que tenha essa didática aqui, qual seria então o uso próprio para esse tipo de amplificador? Seria exatamente o uso que você tem hoje em dia para esses sistemas tipo Camper. Ou seja, você ter o seu timbre formatado nos pedais, timbre que já tenha uma boa distorção, timbre que já tenha toda a característica que você quer, pode ser uma pedaleira ou pode ser os pedais mesmo. Você precisa lembrar que nesse caso você não vai precisar, pelo menos, usar um simulador de falante, né? Você já tem um bom alto-falante. Inclusive, o Fender Twin, ele vem com os alto-falantes que eu mais gosto. Ele vinha, antigamente, a versão original, ele vinha com os Jensen de Alnico, que são excelentes falantes, mas também podia vir com CBS, podia vir com o falante da CTS, poderia vir com CBS, não, JBL, desculpa, CTS. Tinha também... Tinha outras marcas possíveis ali de você colocar. Mas, basicamente, eu acho que o mais tradicional que a gente vai lembrar do Fender Twin, ele está muito ligado ao som do Jensen, cerâmico ou ao Nico, e está ligado ou ao JBL. São, eu acho, os falantes mais tradicionais ainda que tem de outros falantes também, né? Essa reedição está vindo com o Jensen cerâmico, que, particularmente, eu gosto mais do que o de Alnico. Eu tinha, num dos meus amplificadores, o Jensen cerâmico. Eu acho, eu sempre fui louco por aquele timbre, porque é um timbre especialmente, cara, para você usar, de novo, com guitarra, tipo telecastra, guitarra, tipo stratocastra, porque é um amplificador que não tem aquele médio forçado do Celestion, por exemplo. Estou falando no amplificador, não. É um falante, é um falante que não tem aquele médio forçado dos Celestions, e ele trabalha muito bem um médio grave, entendeu? No caso do cerâmico, ele vai te dar um som de médio grave mais arisco, assim, mais estalado. Eu gosto disso, especialmente, quando você vai trabalhar com guitarras da linha da Fender. Confesso que, algumas vezes, eu tive problemas com esse, não é só questão do alto-falante, mas problemas com o amplificador que eu usava ele, e quando eu ligava uma Les Paul, era uma coisa um pouco problemática, porque ele dava, realmente, um grave estranhão. Eu acho que isso vai acontecer, também. Sempre que você ligar uma Les Paul num Fender Twin, você vai ter esse grave que, talvez, você não queira. Você tem que tirar, realmente, o grave no amplificador, ou na própria guitarra, porque ele vai dar um grave que vai ficar feio, né? Isso aí já é meio que um problema conhecido, uma questão já bastante conhecida dessa questão dos amplos da Fender com a Les Paul, né? Outro ponto, sim, quanto que está uma... Eu vou falar um pouquinho desse... dessa reedição, né? Que foi lançada em 1962. É a que você vai conseguir comprar, hoje em dia, em qualquer loja, tá? O preço está em torno de R$ 20 mil. Eu vi isso hoje, né? Olhei aqui no site da Pride, está lá custando R$ 20 mil. É caro, né? Mas é um caro que você sabe que, nesse caso, é realmente um amplificador histórico. A gente entende que os preços estão bem altos. Não era para estar tanto, mas dentro da lógica de preço de hoje, né? Eu acho que é um preço que está dentro aí do que está sendo praticado mesmo. Eu achei que poderia até custar mais, tá? É um baita amplo, você vê que já é um amplo que vem... Só de já vir com os falantes da Jensen, de não vir com aqueles falantes da Fender, né? Que eles fazem lá uns falantes custom, que são feitos na China. Nem sei também, parece que esses Jensen também são feitos na China hoje em dia, né? Mas continuam sendo Jensen, tá? Ele tem uma característica bem própria deles. Eu sei que tem gente que prefere, né? Outros falantes aí, tipo 20 às 30, né? Mas eu acho o Jensen um clássico, especialmente para sons de guitarra Fender com amplo Fender, eles funcionam fantástico, né? Continua com 85 watts, né? Uma coisa interessante dessa reedição é que era para ser uma reedição limitada. Era para ser lançado só 300 cópias desse amplificador e pronto, né? Era só para meio que comemorar a existência dele, né? Acabou que se tornou... Ele ficou tão popular, teve tanto uso, eu acho que especialmente, repetindo, né? Por causa dessa época em que as pessoas começavam a ter, então, mais recurso de efeitos digitais e tudo mais, eu acho que se tornou meio que uma mão na roda para palco. Palco grande, você ligar dois, três desse aí para o cara tocar e ligar os pedais dele, né? Especialmente, imagina, festival que você tem quatro, cinco bandas, festival pequeno, né? Banda grande leva tudo, mas tipo banda menor, né? Festival pequeno, aqui mesmo em Recife, muito palco aí que você vai ver que vai tocar três bandas de forró. Você tem lá quatro Fender Twin para tocar banda de forró. Nada contra o forró, mas é engraçado, né? É engraçado. Então, se tornou uma mão na roda, acabou virando um padrão, realmente acabou que ficou, está até hoje aí, né? Era para ser uma coisa de de 300 cópias, se tornou aí uma... um produto de catálogo até hoje rolando aí. Você pode comprar novo, né? E com preço de novo, porque se você for comprar essas coisas, cara, antigas, né? Vintage. Claro, é uma coisa importante colocar. Sempre que a gente fala desses amplificadores clássicos, a gente sabe que o clássico mesmo, né? Aquele que a gente gostaria de ter é aquele primeirão lá que foi feito, né? São aqueles primeiros amplis que eram feitos ponto a ponto. Era uma coisa de outro nível nesse sentido. Era uma coisa feita. Você não estava colocando isso ainda em escala industrial. Então, você tinha realmente amplificadores incríveis que poderiam ter nuances de timbres que realmente você vai pegar um desses mais novos, uma... 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 reissue desses aí. Não vai ser igual. Mas vai ser muito, muito, muito parecido e talvez não compense realmente você ter. A não ser que você seja um cara... um colecionador, um cara que tem uma grana para gastar mesmo e curte pela brincadeira, né? Aí sim, você vai ter aí... você vai buscar um desses original lá de 1965 ou até o original Fender Twin, né? Sem o reverb ainda que dizem que era um pipoco também, né? Em relação a timbre. O pessoal que curte essas coisas... Aí eu tive pouca chance realmente de ver a coisa original, assim, né? Mas... atirar pelo timbre que a gente tem já desse reissue que é o mais comum da gente encontrar se realmente o original tinha um timbre melhor que esse ainda. Então, realmente é uma coisa absurdamente fantástica. Eu não tenho nem o que discutir que deve ser incrível, né? Mas é coisa para 100 mil reais, né? Então, realmente fica difícil. Você hoje em dia mandar fazer também esse tipo de projeto é caro, né? Rola também. Tudo bem. Então, como eu disse, ele é um amplificador que tem se tornado um pouco... tem... Deixa eu ver como é que estamos de tempo, tá? Bom, já estamos no final do tempo, na verdade. Deixa eu matar só isso aqui. É um amplificador que tem se tornado obsoleto por essa questão, tá? Porque pela chegada dos equipamentos para você ligar em linha o uso de um amplificador para você simplesmente jogar o seu timbre pronto que era o uso dele caiu, né? Especialmente nesses palcos de médio porte é o que a gente mais vê. Nos palcos de grande porte eu acredito que ainda seja importante você levar um amplificador seu, né? O cara que tem um trabalho ele vai levar alguma coisa assim vai levar seu próprio sistema os cabeçotes ligados ali por um DI especializado alguma coisa assim tá bom? E pronto quem usou esse amplificador aí? Todo mundo, cara. Aí fica difícil não é o tipo de amplificador que a gente pode acreditar o timbre de alguém a ele como eu disse um amplificador limpo para ser usado com recursos em cima dele então todos eles David Gilman Jimmy Page Jimmy Page eu não sei Jimi Hendrix Eric Clapton são alguns exemplos básicos mas muita, muita gente usou Keith Richards usou muito um tempo em pau com um desses mais antigos com uns falantes maiores porque o falante antigo dele tinha 18 watts só e o amplificador tinha 100 então ele queimava ele pegava fogo no falante aí não tinha como fazer pessoal todo dia aqui 8 da noite o bate-papo ao vivo chega aqui amanhã não deixe de ver os vídeos mais antigos e visite a lojinha de guitarra com cerveja que o preço de R$ 46,70 pelo pacote dos 3 e-books é limitado daqui a pouquinho acaba chega por lá e é isso aí a gente se vê amanhã volta para a câmera para a gente voltar a conversar sobre assuntos interessantes de blues